Estamos aqui com a nossa marca, essa daqui, PRTB, esse é o partido que está chegando em Feira de Santana para ficar, é um partido democrático, é um partido que avança o Brasil, os trabalhadores, as minhas amigas de uma de casa para defender o nosso querido povo de Feira de Santana, que é para poder expulsar de vez esse poder público aqui em Feira de Santana, que ao longo de 20 anos não se faz nada, então PRTB está chegando para ficar, todos juntos fazemos uma Feira de Santana melhor, vamos fazer Feira de Santana sorrir, um abraço a todos.